Sejam bem-vindos ao Cripto Café. Eu sou o Malman, o Tabernet Serviço. Comigo tenho três pessoas que se estão a rir, não sei porquê, que é o Riklas, o Kiki e o Fubrocas. Boa noite. Olá. Como é que é? Meus doentes? Estamos bem. Já não somos doentes, mas já passou. Já passou. Então agora é o Kiki. Agora é o Carnaval. São caretos. Olha, hoje sou retardado e autista. Mas ninguém vai apanhar esta referência. Pois não. Queres nos explicar? Oh pá, pus-lhe as brincadeiras dos Wall Street Bets do Reddit. A malta anda a pampar stocks em alta, parece os anos 2000. O GameStop não foi que bombou? E a GameStop está a pampar imenso este ano. É porque eu estou a do Reddit? Da malta do Reddit. Pai, isso é lindo, meu. Adoro o Reddit. Adoro comunidades, meu. Comunidades é uma coisa que é a minha. E quem? Entraste no ponto mais alto? Não. Entrei no ponto mais alto de ontem, basicamente. E aquele que eu tinha o Lomba? Ou seja, hoje dupliquei o dinheiro. Nice. Ah, boa. Free money. Free money. É mesmo. Não é free, não é? Há sempre o risco daquilo. Pronto, caros ouvintes, se quiserem ajudar o Riclus, entrem também no que ele está a comprar, que é para ele poder vender. Isso. Ainda é GameStop? Não é aconselhado. Não é aconselhado. GameStop? GameStop. 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 GME. Não comprem. GME. Não é GameSpot. Não, é GameStop. Ah, é GameStop, ok. GameStop. Vá, não confundas os nossos ouvintes. Ainda mais. Ainda mais. E, basicamente, todos os investidores do Wall Street Bets são autistas e retardados. Mas olha aqui, é igual que eu também, desde ontem também dupliquei umas quantas. Ontem não, mas desde há dois ou três dias também dupliquei umas quantas altcoins. E as chipcoins? Claro, obviamente. Boa, 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 boa. Sim, o mercado tem andado quente, não é? Claro. Claro, o Marcelo ganhou no domingo. Era de contar que isto, Pompasso, estávamos todos a esperar disso. Obrigado, professor. Ninguém contava com o Marcelo. Eu, por acaso, estava a contar com o Viturino e ganhasse que era para o Pompasso e GMR, mas pronto. Não aconteceu. Nem Erras ganhou. Nem Erras ganhou, pois é, é verdade. Kiko, fica para daqui a cinco anos. Daqui a cinco anos vamos ser felizes. Não perdemos esperança nunca. Força tino. Força tino. Ok, minha gente, então o que é que se passou esta semana? Parece que coube aqui umas media enlaces no Bitcoin. Queres-nos contar, Ricolas? É pá, não há muita coisa a dizer. Atenção que eu não conheço isto. Não conheço isto ao pormenor. Estavas-nos a dizer que conheces isto ao pormenor agora. Mas não estou a perceber. Não estava, não. Estou brincando. Estou a usar. Estou a usar. Sim, sim. Eu sei que estás-me. Pronto. Opa. Diz-nos só os títulos. Diz-nos só os títulos. Exatamente, exatamente. É só isso que interessa. Vou fazer isso mesmo. Vou fazer isso mesmo. Deixe cá ver a tão... Vai traduzindo para português que isso corre sempre bem. Os mais interessantes. Portanto, o último que até foi que a gente estava aqui a falar... Pageoin Adoption. Foi uma das threads que apareceu. Isto, basicamente, o Pageoin é um esquema de privacidade no Bitcoin. Em cima de Bitcoin. Sim, em cima de Bitcoin. É um esquema relativamente recente. E há algumas carteiras que já implementam, como a Wasabi e o BTCP Server. Pronto. Tipo CoinJoin. Agora, eu não vos sei explicar o que é que isso faz. Será tipo um CoinJoin. É um CoinJoin avançado, vá. CoinJoin 2.0. É um CoinJoin 2.0. Isto. É um Pageoin. Pronto. E, pá, estavam a fazer uma espécie de um inquérito na mailing list a ver porquê que achavam que não havia muitas transações de Pageoin. E, basicamente, a resposta é óbvia. Que a privacidade não é algo que interessa os utilizadores pagarem mais por isso, por enquanto. Exatamente. E é uma coisa que acaba por sair mais cara no Bitcoin. Exatamente. O custo de ter mais privacidade no Bitcoin é bastante. Para usar esquemas estilo CoinJoin e PayJoin e o que seja. Mais. Próximo na lista. Olha, se quiseres ir um bocadinho à semana passada, a última versão do Bitcoin Core foi lançada, a 0.21. Não há muita coisa. Não tem o... Nada. Não tem o... Não tem o cenário. Nada, não tem nada. Só mais uma versão. Só mais uma versão, bug fixos e coisas, mas nada de fantástico. O que mais? Houve uma proposta para um Lightning Dice. Isto é muito giro. Isto é muito giro porque, sim, é uma cópia do Satoshi Dice que havia no Bitcoin no início, mas em Lightning. E é descentralizado? Isto é muito giro. É descentralizado. E é muito giro porque, basicamente, eles fizeram uma construção de um novo smart contract em cima de Lightning para poderem oferecer este tipo de apostas em cima de Lightning. Então, é outra coisa muito engraçada. E ajuda no desenvolvimento do Lightning, parece-me que não. Como é óbvio. Porque estes smart contracts não são apenas utilizáveis para isto, não é? Pois permitem o desenvolvimento de aplicações mais avançadas. Portanto, ligado a isto, houve outra trade bastante interessante que é um update on DLCs. DLCs, discrete log contracts. Basicamente é uma forma de criar um contrato para dar informação a uma blockchain. Uma espécie de oráculo. Uma espécie, não. Permite implementar oráculos em Bitcoin. E isto vai ser realmente utilizável e interessante quando houver o snort. Quando houver agregação de assinaturas. Tu vês algum uso para oráculos em Bitcoin? O mesmo que há em Defi, basicamente. Isto, os DLCs o que vêm permitir é tu programares qualquer tipo de Defi em Bitcoin. Principalmente em cima de Lightning. Mas na segunda layer, não na primeira. Opa! É assim, também dá na primeira. Mas ninguém quer fazer coisas na primeira. Porque é só gastar espaço. É estúpido. Sai estupidamente caro e só temos um megabyte para usar. Pronto. Portanto, isto é uma tecnologia que vai ser usada em second layer. Pá, isto é muita giro. Eu ainda estou a ler isto e a aprender. Porque tem aqui muita criptografia. Que é complicado para mim. Mas é bastante interessante. Mas isto é só o paper ou já é mesmo algum tipo de... Não, é uma especificação no GitHub mesmo. Ok, já é uma especificação no GitHub. É uma especificação e já há uma implementação. Então, a Eclair, a carteira de Lightning, já tem uma implementação em testnet. Lightning testnet. Pá, isto não é o único projeto. Há outro projeto muito interessante que eu acho que nunca falei aqui que se chama RGB. Também permite a mesma coisa. Que é fazer, mas de outra forma. Mas permite fazer representações de valor em Lightning Network também. Ok. Para quem gostar desse tipo de brincadeiras, eu muito sinceramente não vejo qualquer utilidade. Novamente, mesmo em Bitcoin, I don't give a fuck. Mas para quem gostar desse tipo de brincadeiras, tem aqui duas abordagens diferentes. Sim, os gajos têm... Eu estou a ver aqui no GitHub dos gajos, por acaso, eles têm aqui muita coisa... Pá, estão muito ativos. É fixo. É bom sinal. Estou a falar dos gajos da RGB, basicamente. Os últimos que estou a falar. Sim, sim, sim. A RGB está sempre muito ativa. Eu tenho um telegram muito ativo também. Fazem uma dev call todas as semanas, etc. Pá, aquilo está muito a giro. Dá para fazer tudo. Dá para fazer NFTs. Dá para fazer sintéticos. Dá para fazer tudo o que está em def hoje em dia. É muito engraçado. Pá, eu acho que o único problema dessa cena é não ter volume, está a ver? O pessoal, tipo, a maior parte dos projetos adotaram um bocado a Ethereum para essas cenas e pá, e simplesmente estão lá. Sim, claro. Não tem volume porque ainda nem sequer estão implementados em condições. Atenção. Isto está tudo em mega alfas e betas. Nem sequer é recomendado meter lá dinheiro. Pois, exatamente. Mas caso venha a vingar e ser plausível a usar, ficando mais barato do que o Ethereum, não vejo porque não ganha alguma atração. Sim, sim, para ganhar alguma atração, sim. Aí o que eu te diria é que o Ethereum eventualmente vai fazer o mesmo que estes já estão a fazer, que é meter os defs todos numa layer 2 de Ethereum. Outro tem o Reining. Sabe o que é isso? O Raiden. Raider, second layer. O Raiden é muito utilizado, mas o utilizado é a X-Dime. O X-Dime está com muita utilização, por acaso. E aí é second layer. E aí é second layer, sim, second layer. O Uniswap está para ser implementado em second layer, não está? Está para ser implementado em... Eu acho que não é bem second layer. Acho que o caso do Uniswap, se eu não estou aí, mas eu posso estar enganado. O caso do Uniswap era para ser... Era para ser as IK Rollups. Mas eu não sei se... Mas eu acho que há uma versão de outro... Aliás, há várias versões. Imagina, tu podes fazer transações da second layer, tipo o Puring, ou tipo X-Dime, whatever. E aí já pagas pouquíssimas fios. E tu não precisas bem de uma Uniswap, porque eles próprios têm uma exchange, não é? Elas têm um swap mechanism. Ou seja, tu consegues fazer troca de tokens. Como fazem na Uniswap, basicamente. Têm mecanismos de liquidity, não sei o quê. Ou seja, tu já tens espécies de Uniswaps nesses environments, nesses ambientes, basicamente. Ok. Tens mais alguma coisa na lista, Riquas? Não. É tudo. Mas foi uma semana bastante ativa. Não costuma ser tão ativa... Em termos de desenvolvimento. Em termos de desenvolvimento. Não costuma ser tão ativa. Portanto, foi engraçado esta semana. É o pessoal arrancar o ano. Já passou a ver a boteira do fim de ano. E agora dá-lhe a trabalhar. Já agora estivemos a falar de Lightning. Saiu um paper esta semana sobre privacidade em Lightning. Parece que não é assim tão privado como se contava. E existe uma série de vetores de ataque que são possíveis de fazer. Os investigadores que criaram este paper pensam que encontraram 27 mil canais de... Conseguiram encontrar 27 mil canais de Lightning. E conseguiram eventualmente saber o valor que cada canal tinha. O que não abona muito, afinal, a bem da privacidade. Mas parece que, segundo eles, há muita coisa que pode ser feita. E que é uma coisa mais ou menos normal. Viste que o Lightning tem sido desenvolvido em prol da escalabilidade. E não da privacidade. Ou seja, até agora o desenvolvimento fez de todo... Para dar mais escalabilidade ao Bitcoin. E a privacidade nessa área. Exatamente. Foi deixado um pouco de lado. Mas há caminho para andar. Que é positivo. Sim, para a privacidade. Tem sempre trade-offs que, na regra geral, são pesados e chatos, não é? Sim, sim, claro. Não são bons para a escalabilidade. Mas pelo que eu percebi, algumas coisas é apenas uma questão de implementação. Sim. De verificar melhor o... Controlar o pessoal que se conecta a ti. Os chamados nodes maliciosos. Nós conhecemos isso em Moneiro. Temos estado a ter alguns ataques assim do género. E parece que o Lightning também é subjetivo a isso. Ok. De Lightning acho que estamos. Parece que a semana passada houve um grande movimento nos mercados. Houve bastante brutalidade. Quero-nos falar disso, Furocas. Estava off. Foi-se a barculpa feita, Furocas. Ah, não, desculpa. Estava com o microfone... Não, não. Por acaso estou aqui, mas estava com o microfone... Estava com o microfone desligado porque estava aqui uma cena a fazer barulho. E era para não vos incomodar enquanto não se... Faz mal. Podes deixar a máquina de lavar a trabalhar que eu não... Não, era o monitor de beber. Era o monitor de beber. Estava a fazer barulho, basicamente. Não, passaram-se algumas coisas sim, mas alguma coisa específica que queres saber. Diz-me lá. Opa. Parece que houve bastante volatilidade no mercado. Consegues dar-nos alguma razão? Epá, houve alguma, sim. Houve alguma volatilidade. Epá, uma razão. Deixa-me pensar o que é que eu escrevi naquela notícia, meu. Já não me lembro o que eu disse. Era isso mesmo que estava... Era isso que não estava a tentar escavar, pá. Exato. Queres que eu diga antes do Ethereum? Epá, não, não. Mas realmente eu falo qualquer coisa de volatilidade e não estou a lembrar do que eu disse. Foi notíssimo. Deixa-me procurar, peraí. Dá-me só um segundo. O Fabroca está à procura da sua própria notícia. E há... Para saber o que é que dizes. Que é para não estar agora a dar informação contraditória. É um bocadinho o que eu costumo fazer às vezes. Espera aí. Dá-me só um segundo. Está aqui. Já encontrei. Bel, bel, bel. O que é que eu disse? Estes ganchos que eu já não me lembro. Agora não quero ver. O Fabroca foi operado a cripto, que é uma grande... Um grande sítio de informação. Eu costumo falar muitas vezes com os ganchos, por acaso. Deixa-me procurar. Está aqui. Ok. Desculpa lá. Então, eu disse-lhes que basicamente... Pronto, o que eu disse não foi nada de especial. Naquele caso foi que quanto mais volatilidade existe, obviamente maior é a probabilidade de haver uma alteração do preço, não é? E que durante alturas de bullruns, não é? Que o mercado está quente, é normal que existam produtos de grande volatilidade. O que isto significa é que a volatilidade funciona tanto para o aposado, ou seja, para cima como para baixo. Mas, no fundo, eu não vejo isto como um grande problema neste momento, sinceramente. Porquê? Porque, apesar de estarmos a atingir um tipo de valores recordes que já não eram vistos há muito tempo, para a quantidade de instituições que estão a comprar Bitcoin e para a quantidade de Bitcoin que está a sair de exchanges, apesar de, pronto, no curto prazo ter aumentado um bocadinho, é verdade, mas pronto, se tu vises a tendência de longo prazo, é, pá, houve uma queda enorme. E isto significa que, pá, mesmo com o aumento de volatilidade, pá, há muitos indicadores que mostram que não estás no pico ainda. É pá, por isso... Achas que ainda vamos ter mais volatilidade? Sim, vais, vais, claramente que vais. Sim, sim, na minha opinião vais ter muito mais volatilidade. Ok, 30% por dia, para baixo ou para cima? É pá, pode ser 30%, pode ser 40%, pode ser, não sei, não faço ideia, estás a ver, acho que depende, pá, se tu olhas para o que aconteceu antes, obviamente que eu não acho que tem volatilidade, aliás, acho que a magnitude não vai ser tão elevada como era de antes, obviamente, por causa do volume que existe, mas apesar disso tudo, acho que vai ser muito elevada na mesma, pá, muito maior do que outros mercados de equipe tipo SP500 ou whatever, tipo, mercados mais, mais institucionalizados, digamos. Pá, por isso sim, acredito que ainda vais ver muito mais volatilidade do que tens hoje, e aumentes e quedas de 30% no dia, tipo, sim, acho que é bastante possível, não vejo por que não. Para todo dia. Sim, acho que aqui a questão é, te repara, só para concluir, tu danes, tu em cada ciclo tu notas, por exemplo, danes já, pá, antes do ciclo 2017, minhas aumentes e quedas, pá, aí na ordem de 3 dígitos, agora tens de 4, pá, e obviamente que eu acho que na próxima vais ter de 5, não é? Ou seja, pá, assim, se calhar isso vai equivaler a 20 ou 30% do preço. Mas não achas que se há menos Bitcoin nas exchanges, isso é um sinal que há menos Bitcoin que vai estar a ser trocado de mãos e mais vai estar a ser ao de lado, no fundo? Menos, sim, mas isso é bom para o preço, ou seja, acho que isso significa que há uma tendência para esse aumento, basicamente, que há menos Bitcoin a ser transacionado. E não significa que não tens brutalidade na mesma. Sim, sim, e tens. Como tens menos Bitcoin no mercado, a brutalidade tende a ser para cima, neste caso, pá. Exato, é isso. Pensa. O que isso dá é maior suporte no preço, ou seja, quando as quedas acontecem, não acontecem com tanta facilidade ou com tanto peso. Exato, também, também. Mas também estavam a falar, ainda a semana passada houve as quedas de 20%, 25%. Portanto, esses valores estão dentro daquilo que eu esperaria agora para este ano, para este ano, acho que está dentro dos valores esperados. E é o que o Fobroca estava a dizer, no passado tínhamos quedas de 50%, 60% em 2017, por exemplo, em 2018, e acho que já não vamos ter esses valores nas quedas, pelo menos intradate, certeza que não. Exatamente. Porque há muito mais suporte na movimentação do preço. Concordo. Lembra-se quanto é que foi a queda de março, ano passado, do Covid? Espera aí. Vê-se rapidamente. Estou a fazer de vocês o meu Google. Abril e Março, está aqui, espera aí. Mas pronto, basicamente eu concordo com vocês, acho que... Mas aí foi a volta de 50%, não foi mais, porque aquilo estava nos 7, 8 mil e 5, 4. Olha, eu digo-lhes quando é que foi num dia, quando é que foi a queda, quando é que foi a barrinha. A barrinha de cima para baixo, desta merda, foi de 40%. Ou seja, um bocadinho mais, um bocadinho mais, 42% ou 43%, sim. Ou seja, daqui para a frente, acham que não voltamos a ter 40%? É uma pergunta um bocadinho arriscada. Exato. Sim, é futurologia, exatamente. Pá, se calhar não tens 40%, mas se calhar podes ter 30%, não é mesmo? Estás a ver? Sim, ou 20% num dia, depois 20 no outro. Sim, sim, exato, exato. Mas sim, mas pá, se calhar 40% ou 50%, concordo-se com o Ricardo Estava a dizer, pá, devido que isso vá... Pá, pode acontecer, mas a probabilidade é muito pequena, pronto, basicamente. Sim. Pronto, nós estamos a guardar os nossos bitcoins, não vendemos e, portanto, vamos ajudar que o preço não caia tanto, penso eu. Exatamente. Pá, e por casos na newsletter de hoje, até falo disso, pá, que houve um tweet que foi do Jason Lupe, o gajo da casa, o CEO da casa. Sim, sim. E o gajo, a CTO, desculpa, os gajos da CTO, não é CEO, pá, ou é CEO, já não sei, não interessa. Bem, o gajo disse que, pá, postou um meme, aquele meme que é do, pá, da curva, pá, de uma curva de uma distribuição normal, em que tens um gajo que é tipo mongolóide à esquerda, um gajo que é inteligente à direita e um gajo no meio que é tipo aquele gajo irritado, certo, estás a ver qual é? Pronto. The fuck? Não está a falar de memes. Não está a falar de memes, exato. É a forma mais simples que eu tenho de explicar. Mas depois, vocês podem ver a newsletter lá no grupo. Está bem, está bem. No Tinto Café. Mas pronto, mas a ideia é que, é pá, o pessoal que está no meio, às vezes, preocupa-se mais com análise técnica, com merdas, pá, de, ah, o preço agora é que vai começar. É, o gráfico corcunda, o que eu já percebi. Exato, exatamente, é isso mesmo, é isso mesmo. Um gajo corcunda à esquerda, o outro gajo com o chapéuzinho à direita, todo inteligente e aqueles gajos lá no meio, tipo, a reclamar, ué, com a chorar, basicamente. Pá, e então é um bocado isso, ou seja, quem que está no meio é quem se preocupa às vezes, às vezes, com pormenores estúpidos e aquilo que está a fazer, dizem, ah, o que interessa é comprar e acumular, porque o preço eventualmente vai subir, basicamente é isso. A longo prazo, acho que aqui concordamos todos que a direção é para cima. Exato. Independente do que acontece a curto prazo. Ok, e já agora tu falaste novamente para a cripto, semana passada. E falaste-lhes da saída do Ethereum, da Exchange, parece que saiu 1.6 mil milhões de dólares em Ethereum, das Exchange. Sim, exatamente. O que é que tu especulas que lhe tenham acontecido? Epá, olha, eu dei, epá, imediatamente dei três razões. Uma foi que, na minha opinião, há bastante Ethereum que está a ser locked in DeFi. Epá, em termos numéricos, epá, não é, o aumento foi pouco relevante, ou seja, aumentou pá aí, tipo, sei lá, 10 ou 20%, um bocadinho menos, se calhar, mas eu estou a falar deste mês de janeiro. Epá, o que aconteceu mais é que houve muito o Ethereum a ser locked de ser depositado no smart contract do Ethereum 2.0 para fazer staking. E isso aí é que realmente teve um aumento, pá, teve realmente o exponencial para aí 300 ou 400%. Epá, e realmente tu notas que há muitas pessoas a depositarem Ethereum para fazer staking. Epá, o outro ponto eram investidores institucionais, ou seja, por exemplo, Grayscale, eu dei o exemplo da Grayscale, mas há outros que também estão a comprar Ethereum, basicamente, ou seja, às vezes o pessoal foca só na Bitcoin, acha que só estão a comprar Bitcoin, mas isso não é verdade. Há muitos investidores institucionais já, pá, já estão acumulados Ethereum. Mas eu, apesar de tudo, acho que a tendência, no fundo, o que vai provocar mais no longo prazo a escassez do Ethereum, a meu ver, obviamente, é, pá, não há, ou seja, há de ser uma, 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 pá, uma viragem entre o staking e o DeFi, ou seja, neste momento é o staking que está a retirar mais Ethereum do mercado, mas porque eu acho que a yield do Ethereum há de ser baixa, não é? O que tu podes ganhar por fazer staking é ter, pá, há de ser um valor baixo, acho que maioritariamente as pessoas vão voltar a optar por DeFi e por, pá, liquidity mining, no fundo, ou seja, providiciar em liquidez e ganhar alguma coisa com isso. Certo, estás a falar do staking da Ethereum 2.0? Sim. Só para tirar esta dúvida, tu quando metes Ethereum em staking do contrato da Ethereum 2.0, já não tiras? Não, neste momento já não podes tirar, não. Aliás, neste momento e nunca podes tirar, sim, não podes tirar. Vai, vai ser a minha direção. É Ethereum 1.0, podes tirar do contrato, mas não podes tirar de Ethereum 1.0, sim. Exatamente. E existe alguma previsão para quando é que temos o Ethereum 2.0? Pá, vai ser este ano. Vai ser este ano? Sim, sim, sim. Vai ser este ano. Acho que já desenhava isso ano passado. É pá, sim, mas como aquilo já tem o staking, pá, pelo menos o contrato já está a funcionar e pá, já há muitas coisas na Beacon Chain. A Beacon Chain é basicamente, tipo, uma espécie de um oráculo que fala com todas as mini-blockchains entre a nova blockchain do Ethereum. É pá, e como a Beacon Chain já está, pá, já, no fundo já está feita e já está já está na mainnet, há de estar na mainnet daqui a pouco tempo. Pá, acho que sim, acho que vem este ano, devido que passa este ano, sinceramente. Até porque as pessoas iam ficar muito chateadas. Provavelmente, meu, provavelmente. Acho que migrava tudo para o Pocadote, se calhar. Sim, ou para um desses é a Terium Killers cá há por aí muitos. Talvez, talvez. É o Ash, talvez. Pá, não sei. Acho que, bem, eu acho que o meu ponto com isso é sempre o mesmo, acho que não, pá, não tem a adoção suficiente, não tem ferramentas boas o suficiente, nem protocolos construídos bons o suficiente para ter a adoção que a Ethereum tem. Pá, e a questão da Ethereum é, são pessoas, meu, porquê que a Ethereum está, pá, tem tanta coisa, porque há um conjunto ridículo de pessoas a trabalhar em Ethereum. Não estou a falar da equipa de pessoas de Ethereum, estou a falar de equipas que estão a construir protocolos à volta de Ethereum, no fundo. Pá, isso é o que dá valor àquilo, a meu ver. Ok. E a descentralização também. Exatamente. As maltas que poucos têm, como o Ethereum tem, esse tipo de protocolos. Sim, sim, sim. Porque são equipas completamente diferentes e malta em sítios diferentes a fazer, não é? Eles não comunicam entre eles, eles vão fazendo. E a própria rede. E a própria rede. A própria rede, sim. O Vitalik tem dado um bocado desaparecido dos radares, não tem? Não tenho ouvido falar dele. Estou a falar de descentralização, ele costuma ser sempre o ponto central. Pois é. Pois é. Pá, vejo, deve estar ocupado, lá está, resolver os problemas para o Ethereum 2.0, andar para a frente, não é? Pois, provavelmente. Lorde Ethereum. Fazer comites. Lorde Vitalik. Solving Pro. Lorde Vitalik. É isso. Pronto. Vamos ver o que é que se passa no Ethereum nas próximas semanas. Quer dizer, dando ele a ser lock, é também mais um sinal positivo em termos de preço. E o Ethereum costuma ser o segundo na lista dos que sobem, não é? Seguir ao Bitcoin nestes ciclos do Ethereum, ele já subiu bastante e a especulação é que acaba de continuar a subir. Epa, sim, o Ethereum já fez, se nós formos mesmo bem a ver, em janeiro, o Ethereum já fez três novos all-time highs contra o dólar, obviamente, e a Bitcoin ainda só fez um. Espero que a Bitcoin acompanhe o Ethereum e volte a bombar. Pois, mas o Ethereum ainda não fez all-time high em relação ao Bitcoin. Não, não, não. Nenhuma delas. 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 Muito longe, muito, muito longe. Vamos ver. Próximos episódios, não percam. Exato. Uma notícia que já é algo antiga e que eu tenho ideia que saiu há pouco tempo, mais novidades, mas não consegui encontrar o link que tinha, mas tenho aqui um link que posso depois partilhar. Parece que existe uma pool de Bitcoin que faz uma pool ou um consórcio, a notícia mais recente que eu me lembro, acho que era um consórcio que tinha por objetivo ter mais do que uma pool. Mas pronto, pelo menos uma pool existe de Bitcoin, onde os mineratores podem apontar as suas máquinas para minar, que tem como objetivo bloquear transações, trazer o lápis azul, vá, está-me a faltar a palavra. Censurar transações. Censurar transações que não sejam por alguma razão aceitáveis, vá, transações vindas da Darknet e afins. O que é que vocês acham deste tipo de iniciativa? O que é que achas, Kiko? Vou começar por ti. Puntos que acham que podem bloquear transações? Elas não acham que podem, elas podem, não é? É um problema da centralização. E havendo poucas pools, mais fácil é de fazer com que elas coajam entre elas. E depois também tornam-me muito mais difícil qualquer pool pequena encontrar um bloco em tempo útil minar uma transação de forma... Mas aqui não estamos a falar de poucas juntarem-se ou coação ou seja, estamos a falar de uma pool. Exato. Não é? Mas eu não conheço a notícia. A ideia é ser mais do que uma que se junta a um consórcio que possa fazer esta verificação. Sim, porque... Há uma que já faz em que os mineradores, eu depois posso pôr o link da pool, os mineradores até para minarem têm que fazer KYC, que é uma estupidez. Mas a ideia é haver um consórcio de pools, não ser apenas uma. Mas eu acho bem que eles façam isso, porque é uma questão... Porque o link de descentralização significa isso, significa que há pessoal para fazer tudo, literalmente. Ou seja, até para fazerem mineração com a KYC, que é uma estupidez, obviamente, e não faz sentido. Nenhumas, pronto, sagazes querem fazer isso, é pá, não vejo porquê não. Sim, mas a questão é... Porque há transações também acho que devem fazê-lo. Não vejo mal nisso, sinceramente. Sim, mas a questão é que enquanto só for uma, não tem grande efeito prático, não é? Porque mesmo que eles encontrem um bloco, o seguinte mais certo é ser encontrado por uma outra pool que não está a censurar as transações e elas passam. Isto só seria um problema se tornar um consórcio. Se tornar uma norma. Sim, enfim, mas sobram as pequenas que, boa sorte, até encontrar um bloco. Mas aí a Bitcoin falhou, não é? Claro. Pronto, e é um teste, mas eu gosto destes testes, porque por isso é quando eu digo que, pá, olha que isso é bom, ou então que, pá, os países todos bloquearem a Bitcoin não é bom. Tipo, esse tipo de merdas é bom porque são testes de stress ao Bitcoin, não é? E o que eu quero é que ela passe por esses testes de stress o mais cedo possível, que é para saber se ela aguenta ou não. Sim. De um bocado por aí. A força se suceder, não é? Claro, exato. Se for para morrer, que morra mais cedo. Pá, pelo menos que morra só no final a gente fica a milenários, que ainda não estou. Não sei se vocês já chegaram a esse ponto, mas eu... É pá, e sabes que eu penso de uma forma diferente, que é, se eu não for para ser milenários em Bitcoin, não tem piada nenhuma. Pá, se é para ser milenários em euros, foda-se, olha, puta que pariu. Não, não é para mim. Em relação a isto das pools, existem ideias de protocolos que possam colmatar estes problemas das pools serem centralizadas. Que, sejamos honestos, a mineração é bastante centralizada em termos de pool. Portanto, em Bitcoin, como em Moner, como em Ethereum, mais de 50% da hash rate está sempre em 3 ou 4 pools, o que não é ótimo. Existem protocolos que tentam colmatar isso, fazendo com que os mineradores possam ter mais a dizer sobre o que estão a minerar. Mas, se calhar, começávamos por explicar como é que funciona a mineração de uma pool normal, tipo a pool.xgmr.pt. Queres explicar, fazer uma explicação rápida, Kiko? No que toca a esta questão, o que se passa quando se está minando uma pool é que a pool é que corre o node. E a pool é que, no fundo, escolhe as transações e faz o bloco, entre aspas, isto trocando por miúdos, que por sua vez está a ser minerado pelos mineradores que cegamente fazem aquilo que a pool manda, o trabalho é distribuído pela pool pelos mineradores, pelo strato. Exatamente. O strato é o protocolo mais usado para mineração. Basicamente, quando o minerador entra na pool, estamos a receber instruções de o que é que a pool quer que nós façamos e o minerador basicamente faz as, consoante a essas instruções, que à partida tem a carteira da pool e acho que é só, não é? É só a carteira da pool, o pool depois pega na as que o minerador fez, que seja correta, agrega as transações e manda para a blockchain. Exato. Mas a diferença neste protocolo novo permite é que, no fundo, cada... Estás a falar do stratum B2? Já. Sim. Ok. Existe o stratum B2? Porque o stratum B2 tenta resolver o problema da descentralização, permitindo a cada minerador escolher as transações que está a incluir no bloco, ou seja, esse problema das transações já não se... da censura das transações já não se põe, acho que também permite até ao minerador mesmo escrever o não-se, não é? Ou seja... Sim, sim, sim. O minerador basicamente faz tudo, a poolar-lhe a carteira e elimina na própria casa, por assim dizer, e faz um relé de transação. O problema disto é que há pouco incentivo para um minerador que está já a correr o software de mining, estar também a sincar um node e a mantê-lo a correr 24-7 enquanto está a minar. Percebe? Eu acho a ideia excelente, mas porquê que um minerador vai estar a correr um node se pode simplesmente ligar-se a uma pool? Conectar. Exatamente. O incentivo não é muito certo. A não ser a descentralização, mas pronto. Se eu estiver mais preocupado com isso, já bastava saltar de um motor mais pequeno. Rick, lhes achas que o Teratum V2 pode vir a ter alguma atração com estes problemas que o Kiko agora anunciou? Eu acho que sim. Não vejo porquê que não deverá ter. Pelo menos, enfim, as pessoas que o desenvolveram são altamente conhecedoras do processo e tenho a certeza que têm os interesses dos mineradores e nem só dos mineradores, da comunidade de Bitcoin, principalmente, em primeiro lugar e não estariam a fazer algo em detrimento dessa comunidade. Não, eu não digo questão, a questão não é essa. Eu perguntei qual é que é o incentivo de um minerador de ir para uma pool em que tem que correr um node, em vez de ir para uma pool em que não tem que correr um node. Quando sabes perfeitamente que o interesse do miner é monetário. É assim, sinceramente não tenho uma resposta porque não sei quais é que são as vantagens que eles enumeram no Teratum V2. A vantagem é que és tu que fazes o bloco. Essa é a única vantagem. No lugar que estás a confiar na pool que pode introduzir os blocos, as transações que quiser ou censurar, no Teratum V2 o próprio minerador é que constrói transactos pool, então faltava o nome. Sim, eu estou a perceber, sim, mas... E pode, no limite, mentir nos blocos que encontra e roubar alguns aos mineradores. Não pode, não pode, porque minas com a carteira da pool, não é mesmo? Não, eu digo no sistema atual. Ah, mesmo no sistema atual também minas com a carteira da pool, também não podes. Encontras mais sempre para a pool. Sim, mas podes, bem, consegues dar a volta se quiseres, se não enunciares os blocos que encontras. Não consegues porque tu quando encontras um bloco é para aquela pool, é com aquela carteira. Eu sei, mas a pool pode decidir não anunciar publicamente que encontrou o bloco, como é que o utilizador sabe. Ah, e a pool é que pode enganar, sim, 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 ok. Sim, sim, percebes, e o V2 também resolve isso, não é? No caso de tu encontrares um bloco, a pool não pode esconder o facto de que foi encontrado um bloco. Ok, certo. Além da descentralização também tenha-se... Pronto, esse é um ponto positivo. Sim. Mas não, continua, não ter a certeza se isso é um incentivo suficiente para os miners. Suficiente, muito grande. Sim. Essa é a minha questão apenas, agora que sem dúvida é uma coisa boa, é no... Ok. Isso não ponho em causa. Pois é isso, também lá está. Ok, concordo contigo. É capaz de não haver incentivo suficiente para a maioria dos miners mudar para Strato 1v2. Sim. Acho que basicamente é o dobro. Sim. Mas não está aí. Acho que ele já está implementado em alguns sítios. Sim, já em Moneiro, lembro-me que já havia uma implementação. Entretanto, não sei se está a ter muita adesão. Temos que investigar. Outra solução para a descentralização das pools é o P2 Pool. Vocês conhecem? É pá, eu curto o P2 Pool. Curtia, ué? A ideia é assim, sim. Cheguei a utilizar isso em 2012, 2013, por aí. Isso era muito engraçado. Eu me enrava o P2 Pool em Vertcoin. Lembro-me disso também. Consegues explicar o que é, Riklas? É pá, consigo explicar mais ou menos. Pural, sim, sim. O P2 Pool era uma, como o nome indica, uma pool peer-to-peer. Em que basicamente nós, como mineradores individuais, podíamos fazer parte de uma pool descentralizada. Pronto. Sim, com isso, um node da pool localmente. Exatamente. Era uma rede própria em que o teu miner corria a aplicação do P2 Pool e tentava resolver os blocos e minerar com essa aplicação. O problema é que, lá está, foi como o Kiko disse ainda agora, a latência e a largura de banda tornavam-se muito pesadas para minerar em P2 Pool. E então os miners, para conseguirem atingir os blocos cada vez mais rápido, foram cortando atalhos nesses pontos. E acabam por preferir ligar-se a uma pool normal. É, acabam por preferir a centralização porque garante mais lucro e mais consistente do que o P2 Pool, que era uma coisa super inconsistente a ter um bloco. E quando tinha um bloco, depois aquilo tinha uma cena que era, às vezes tinhas blocos que eram, que não eram blocos verdadeiros. Aquilo pool que eu percebia, estavas a minar uma pool própria do P2 Pool. É, era tipo uma sub-pool. Exato. E depois recebias só parte do bloco na tua P2 Pool. Aquilo era engraçado, tu achas que eu ia usar no Vertcoin. Tenho pena que não existam mais implementações nas moedas que eu mino para ter a minha própria pool. Enquanto isso, olha, vou minar na pool.xmr.pt e os nossos ouvintes também devem minar lá. E nesta semana encontramos um bloco. Já não encontrávamos quase há um mês. Não, encontramos dois e não ontem. Encontrávamos dois. Impecável. Quase seguidos. Passávamos um mês a passar fome e depois encontramos uma carrada deles. É assim. Ok, então vamos ver o que é que se passa com estas pools que estão a tentar censurar transações e esperemos que elas não tenham muito sucesso, mas é sempre um aspecto mais negativo. É como a Fabroca estava a dizer, vamos testar e ver o que é que acontece. Precisamente. Aí a questão é se, no caso do Bitcoin, aquelas três primeiras se juntarem, falo das pools, como é o Dash Rate, que fazem para aí 70% da rede ou qualquer coisa assim, pronto, aí há muita transação, não é, que não vai passar. Sim, e se elas se juntam até podem fazer uma censura ou o resto das pools. Sim, isso seria, ou fazer um 51 se se juntassem mesmo, não é, mas isso, pronto. Mas isso elas também não têm interesse em fazer. Agora, censurar transações pode ser apetecível, não é, ou até imposto. Eu lembro-me que em 2017 havia uma pool qualquer que terminava, minava transações, minava blocos sem transação. Era da Bitmain, penso eu, por causa do boost miner ou aquela cena que eles tinham nos Azix. Vocês lembram-se disso? Sim. Também chegou a ser um problema. Ok, vamos ver. Próximos episódios. Esta semana parece que a Grayscale anunciou que pode andar a adicionar mais umas moedas nos seus produtos, ainda sem grande certeza, mas deram-nos aqui os nomes, que é Atezos, Link, Bat, Manman, Livepeer, Filecoin, e é só. Isso é muita coisa. Isso é muita coisa. Não está aqui a que devia catar, pá, que era para eu ganhar uma aposta. O que é que vocês acham deste caminho da Grayscale em adicionar mais projetos? O que é que achas, Fabrocas? O interesse da Grayscale em participar em mais projetos? É pá, eu acho que sim. Natural, não é? Sim, eu acho que é bom. É bom para o ecossistema. Quanto mais projetos essas instituições acumularem, melhor para toda a gente que tem essas moedas, no fundo. E haverá aqui algum projeto que valha a pena, destes que eu enumerei? É pá, podem haver vários, podem haver vários que valham a pena, depende da tua perspectiva de valham a pena. Se é de um que vale a pena porque o preço pode aumentar, sim. Se valham a pena porque têm boas fundamentais, também pode ser assim. É pá, depende, não é? Pá, falaste de Chainlink, pá, pode ser um bom projeto, sei que ele funcionar como é suposto e como tem funcionado. É pá, não vejo porquê não. Tu falaste de outros projetos, falaste de outros projetos que podem ser interessantes. Também falaste de muitos que eu também acho que não vale a pena, mas pá, olha o que é. Isso aí, cada um tem a sua opinião. Querias que há algum projeto que achas interessante, Ricos? Nem por isso, tu só achas interesse da Bitcoin, portanto... Pá, sim, mas se formos por alto, eu dou uma ABBA link, que é sempre giro. Exato. A ideia dos oráculos é sempre uma coisa engraçada. E tem imensas utilidades. Portanto, enfim... Foi como eu disse logo no início, é pá, pronto. Acho que isso... Para quem... Tudo o que é outros protocolos que precisem de ver eventos reais e de representar eventos reais numa blockchain, em Ethereum eu diria que utiliza um link. Portanto, acho que faz todo o sentido de estar a entrar nesse caminho. E já agora também em Filecoin. Filecoin acho que faz todo o sentido porque... Pá, infelizmente... Porque eu acho que podia ser feito de outra forma. É a moeda que alimenta o IPFS. Mas, ou melhor, e por isso, acho que faz sentido estar aí porque o IPFS em si é um projeto extremamente interessante. E não precisa de token. E não precisava de Filecoin para nada. Mas pronto. Será que não? Um dia falámos de Filecoin, há mais do que um projeto deste género, de Storats. Ah, vários. Era fixe termos alguém que... O Storat, por exemplo. Sim, era fixe termos alguém dentro dessa área que pudesse falar connosco. Se algum dos nossos ouvintes for conhecer alguém que conheça, mesmo em inglês, que o Fubroca está aqui cheio de saudades de falar inglês. Exatamente. Manda-nos que nós termos todos o gosto em conversar sobre Storats Coins. Exatamente. E tem a curiosidade. Namecoin, por exemplo, que é um projeto super interessante também. Qual? Namecoin. Namecoin. Sim, Namecoin também. Mas já não está um bocado morto? Não. Pá, continua lá. Faz o que é suposto. Agora, a moeda em si... Sim, está morto. A moeda também não faz muito sentido existir. Pois. Mas a... É que, como a maioria, a única coisa que existe é para governar-se. Pois, exato. Pá, no Namecoin, que poderia ser feito segredo em Bitcoin, com uma sidechain qualquer, não precisasse de um token específico para... Mas, de pronto, também concordo. Também era interessante termos alguém a falar do Namecoin, que o projeto faz o que é suposto e é porreiro. Aquilo ainda é usado no Tor? Kiko? Sim, agora até tem coisas novas para... Human Readable Address e coisas assim, para Dotonin, que tem aqueles endereços esquisitos. Agora podes correr, criar um próprio domínio. Sim, e correr um... Sim, e correr um... Se correres um Node Namecoin, depois podes criar tipo de dominios e, no fundo, ser um domain name provider. É interessante, é giro. Dá para fazer umas coisas. Pronto, é sinal que ainda não está morto, não é? O preço pode estar pela hora da morte, mas o projeto continua... Sim, sim, o projeto continua e funciona e é interessante. Ainda bem. Pronto. Esta semana também tivemos notícias de mais empresas tipo a Grayscale. Como é que eles se chamam em português? As trustes? São fundos, 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 fundos. Mais fundos para adicionar a cripto. Fundos, ou melhor, podes ainda dizer um nome mais... Mas aquele tem um nome também, por exemplo. Mais certo, que é a entidade fiduciária, olha, entidade custódia, tá? Pronto, houve aqui mais uns fundos que anunciaram que iam adicionar a cripto. Este ano está a prometer, não é? Tens algum que queiras destacar, porrocas, falaste-nos há um bocadinho off? Pá, pelos gajos do Rothschild, que também entraram aqui. Mas o fundo, como a gente estava a falar, aquilo são só dois fundos pequeninos dentro do fundo grande que eles têm. E pá, e mesmo assim, atenção, comparativamente... Não estamos a falar do mesmo, não está? Calma, calma, eu ia chegar à BlackRock. Desculpa, desculpa, desculpa. Não foi mal, não foi mal. Pá, eu ia dizer isso, é que estes gajos são um pouco pequenos, apesar de um ser grande, eles são pequenos comparativamente, por exemplo, a BlackRock também vai entrar em Bitcoin, mas a BlackRock tem tipo 8 ou 9 trilhões under management. Pá, que é ridículo. Pá, e a Rothschild, por exemplo, os fundos de onde eles podem investir passam fundos de poucos bilhões, por isso. Acho que a BlackRock entrar, se calhar, pode ser um passo um bocadinho maior. Mas também devido que eles entrem com uma porcentagem muito grande, não é? Vou entrar com duas empresas, não é? Dois fundos da BlackRock, que nem até que vão entrar. Pá, mas pronto, vamos ver se eles... Para como é que vai ser? Mas não há de ser assim muito dinheiro no início, mas temos, pelo menos se decorrer bem, tem eventualidade de mais fundos poderem pedir a licença para comprar, basicamente, Bitcoin através da Grace, que é isso. Mais empresas já acumulam. Isso. Menos Bitcoin no mercado, é o que a gente quer. Eu queria mais Bitcoin na carteira, no mercado não faz muita diferença. Também eu, também eu. O mercado não faz muita diferença. Pá, pensa, exato. Quer dizer, faz diferença para a tua que tu já tens, faz diferença. Sim, 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 sim. Faz, mas isso temos todos a concorrer pelo mesmo. No fundo, temos todos a competir para acumular mais Bitcoin. Arrubar os Bitcoins uns dos outros, no fundo, é o que nós queremos. Sim, 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 sim. Mandem-nos Bitcoins, que nós aceitamos. Vamos meter um endereço de donativos no site, com o que chamam a... Se mandarem uma Bitcoin, recebem... Mil. Mil. Mil o quê? Recebem mil? Não, recebem mil. Não, um e três anos. Exato. Um e-mail. Num e-mail. Recebem um e-mail. Exato. Vocês são os secamas profissionais. Não estou a ficar profissionais nisso. É isso. Bem, Maltinho, acho que esta semana não temos aqui mais nada de interessante. Tenho aqui notícia do Signal só. Agora vou dar notícia do Signal. Parece que o Signal anda a fazer testes com uma moeda, que é a MobileCoin, que é desconhecida. Algum de vocês conhece a MobileCoin? Não. Totalmente desconhecida. Ninguém conhece a MobileCoin. Eu fui investigar. Parece que é baseada... As transações são baseadas em CryptoNote. Ou seja, foram beber à sabedoria do Monero. Mas o consenso é feito de outra forma, que eu não percebi muito bem. Tem parceria da Intel, da Azure e da IBM. Não sei se vão ser mal, mas... Vale o que vale. Exatamente. Fico triste de eles não usarem algo mais... Mais estabelecido. Mais experiência. Exatamente. Exatamente. Mas já compraste meia duzena. Epá, não consigo. Não consigo. Ainda não conseguiste. Ainda não conseguiste. Só quando aquilo subir para aí cinco vezes, já que eu entrei em modo FOMO e compro. Vamos ver. Vocês usam Signal? Não. Não? Eu uso. Eu tenho, mas não uso muito. Muito frequentemente. Diariamente. Se é algo muito fixe, é uma aplicação totalmente open source e promete fazer a encriptação ponto a ponto. Tenho pena que eles estejam a ir pelo caminho de uma shitcoin, que é o que parece. Ou talvez não. Vamos ver. Isto existe desde onde? Desde quando a Mobilecoin? Se calhar isto até foi desenvolvido por algum grupo deles ou assim, não sei. Pelo que eu percebi, não. Pelo que eu percebi, não foi. Então está bem. Então. Esquece. Mas é um token. Tem token, sim. Não, mas... Isto aparentemente existe desde dezembro, portanto... Pronto. Tem tudo para ser ótimo. Para ser ótimo. Está... Existe desde dezembro. Mas é um blockchain. Não, é mesmo uma blockchain. Eu não percebi como é que funciona o consenso. Só não percebi o... Aquilo pelo que eu percebi é escrito em Rust. Está no GitHub. Como linguagem principal, Rust. As transações são CryptoNote. Foi buscar as transações a morena. Eles até falam lá em Key Images e afins. O consenso é que aquilo... Não percebi de onde é que ele ganha. Se aquilo do céu ou se eles foram buscar alguma coisa. Ok. Já existe isso. Já agora, a moeda, o projeto está agregado ao Lumens. Stellar. Ah, ok. Portanto, é possível que o consenso esteja interligado com o Stellar. Vale o que vale. Vamos ver. Vamos ver. O que é que acontece. Minha gente, mais alguma coisa para falarmos? Não. Não. Nós já ensinámos as shitcoins todas para esta semana. Sim. Esta semana já... Já falámos de porcaria demais. Este episódio está muito sujo. Está muito sujo. Ok. Vou minar uma coisa que não é shitcoin, que é o Monero. Já falámos aqui da pool.xgmr.pt. Também funciona com o CryptoNode. E não é shitcoin. E não censuramos transações. Isso não sei. Se alguém censurar é só o Kiko. Mas também não consegues saber qual é que censuras. O que é positivo. Ah está. Nunca vamos censurar. Mas eu vais censurar aleatoriamente. O gajo diverso a fazer. Exato. Ele vai me der uma razão. Só porque sim. Só porque sim. Esta não ganta. É isso. Vamos procurar emprego a Bition. Que eles também não censuram transações. E têm lá sempre coisas porreiras para se poderem escrever. Inscrevam-se nas CryptoNerds e aprendam algo sobre mercados e afins. Tens alguma novidade, Fabrocas? Tem, mas ainda não posso falar. Ok. Está tudo no segredo dos dedos. Inscrevam-se que é tudo informação confidencial. Só no fim de se inscreverem é que sabem. Quer dizer, há uma coisa que eu posso dizer. Nós vamos ter agora já adição. Por acaso eu achava que era um bocadinho mais tarde. Mas vem mais cedo até do que eu esperava que é bom. Vamos ter agora uma adição já no próximo mês de Fevereiro. do novo módulo de trading que é porreiro na academia. É fixo. E não é só para mim. Também tem mais gente a contribuir basicamente que é bom. O módulo de trading consiste em? É pá, consiste em quê? Olha, consiste em saber os indicadores mais simples. O que são velas. O que são velas, por exemplo. Para que é que... Tipo, coisas básicas de trading, basicamente. Para malta nuvem. Para malta nuvem, exatamente. Se vocês, nossos ouvintes, se tiverem muito dinheiro na conta bancária e quiserem estourar tudo em cripto, inscrevam-se no CryptoNerds, que eles vão tentar fazer com que vocês não percam o dinheiro? Essa é para você a responsabilidade. Não, nós vamos tentar fazer com que vocês nos dêem o máximo dinheiro possível. Pronto, também. E vamos tentar fazer com que vocês não percam o vosso dinheiro. O resto do dinheiro que vos levará. Que não esperemos não seja muito. É um bom slogan, este. Tenho o disclaimer feito. Tenho o disclaimer. E se precisarem de bitcoins ou outra moeda, vão à blusa digital assets. Que eles vos fornecerão qualquer moeda ou shitcoin que precisarem. Se vocês fizerem muita intenção, eles também apresentarão shitcoins. Também não censuram transações. Também não censuram. Bom, se calhar não vamos entrar por aí. Mas não, estamos abertos a qualquer cliente. É preciso já terem algum cadastro para não passarem. Nossa, que vai sim, portanto. Até hoje nunca aconteceu. Esperemos que continue. Portem-se bem. E não sejam um príncipe de mim. Que ele aceita-vos. Pois, exato. É isso, malta. E está tudo bem. Até para a semana. Adeus. Até para a semana. Até para a semana. Até para a semana. E não se esqueçam de nos seguir na vossa plataforma favorita. Seja ela qualquer podcatcher, Spotify, YouTube ou Library. Entrem na nossa comunidade crescente no Telegram. Ou sigam-nos no Twitter. Em CryptoCaféPT. E partilhem este episódio com os vossos amigos. Até para a semana. E partilhem este episódio com os vossos amigos.